Creio que o Ferença veio numa postura bastante defensiva, de jogar para o ponto e numa perspectiva de poder aproveitar um erro nosso. Creio que controlamos o jogo sempre, desde o início até o fim. Na primeira parte, creio que devemos ter sido mais incisivos e ter feito mais movimentos a ruptura para explorar a linha de cinco defesas do Ferença. Creio que fizemos melhor isso na segunda parte. Pedimos também os nossos alas para estarem abertos para dar mais largura ao jogo e forçarem um para um, com situações de ruptura por parte dos nossos laterais por dentro. Ainda a inclusão do José Luís, que apesar de não estar no seu melhor momento físico, é um jogador forte e boçante nos planos aéreos e dentro da área, é um jogador bastante perigoso. Fomos sempre mexendo para alterar o rumo do resultado, queremos muito vencer este jogo. Na segunda parte também, como vocês viram, muitas paragens, muitas situações, inclusive o guarda-redes do Ferença está no chão há algum tempo. A levar deste jogo é mais um ponto na nossa caminhada, queremos que fosse três, é um na nossa caminhada. Com baliza a zero, acho que defensivamente formos consistentes e podemos, sem ter grandes oportunidades de golo, poderíamos ter marcado numa oportunidade que tivemos do Rodrigo e outra jogadora do Vasco, que se calhar podemos ter decidido muito. Nós queríamos ganhar o jogo, como é óbvio, mas sempre há uma palavra que nós utilizamos sempre, que é o nosso grande chavão, que é a organização. E que é quando atacamos, que é quando defendemos, queremos sempre equipa curta, equipa sempre organizada. E se sabermos, ou sabermos, ou verificarmos isso, que o Ferença, com as linhas muito baixas, uma linha de cinco, uma linha de quatro, ou explorares, quando recuperava a bola, tentava esticar o jogo para tentar fazer uma transição ou um contra-ataque, como é óbvio, nós tínhamos estar sempre muito equilibrados. O Rodrigo, e a nossa linha avançada, a média de idades é bastante baixa, o Rodrigo tem 20 anos, o Camatete tem 20 anos, o Mercado tem 22 anos, por isso são jogadores com grande potencial, mas ainda com alguma falta de experiência, mas só com estes jogos é que eles conseguem crescer e evoluir, mas também temos que perceber isso. Como é óbvio, o Nené, se tivéssemos o Nené nesta altura, era mais experiente, é um jogador que segura mais a bola e dá-nos outras coisas, mas com toda a certeza o Rodrigo fez um jogo dentro daquilo que lhe foi pedido, numa outra situação poderia ter jogado mais em apoio, outras situações poderia ter explorado mais a profundidade, mas dentro daquilo que trabalhamos durante a semana, até porque não sabíamos muito de como o Forense se iria apresentar, poderia apresentar-se com uma linha de 5 ou uma linha de 4, creio que deveríamos ter sido mais incisivos e mais fortes no último terço, porque em termos defensivos acho que fomos bastante sólidos, só no lance de bola parada e no remate depois de fora da área é que o Forense consiga buscar a nossa luta. Esta equipa tem potencial, como já vimos e agora acabei de dizer que temos jogadores bastante jovens à frente, com uma máscara de jogadores experientes que temos, que era o Nené e agora o Zé Luís que também, como é óbvio, ainda está longe mais da forma que nós queremos que ele esteja. Com o que temos, temos que ir sempre à luta e fazer o nosso melhor. Com toda a certeza os jogadores, os que jogaram, deram o seu máximo e isso é o que é inegociável, é dar em sempre o máximo de cada um. Agora, e eu também acabei por dizer isso, temos 12 nacionalidades, temos que perceber que também o Aves esteve no play-off, foi a última equipa a chegar à 1ª Liga, também teve os seus timing, os jogadores até tiveram menos tempo de férias do que as outras equipas, chegaram jogadores novos, muito para crescer, mas quem viu a nossa equipa que chegou à 1ª Liga, por exemplo com o Forense, que já estava na 1ª Liga, acho que controlamos o jogo, dominarmos o jogo, tivemos sempre sólidos defensivamente e como disse, deveríamos ter sido mais incisivos no último terço e ter criado mais ocasiões de golo, se bem que por vezes, sem criar muitas, acaba-se por ganhar jogos e tivemos duas ou três que podemos ter marcado.